Fala galera, aqui o Palhares falando, beleza? Hoje eu trouxe aqui nove modelos de miniaturas do Relâmpago McQueen E vocês devem estar pensando assim, nossa, eu já vi todos esses modelos Eu conheço todos esses modelos, tem modelos aí repetidos Por que você trouxe isso aí, Guilherme, pra gente ver? Não, hoje vocês vão perceber que existem diferenças, pequenas diferenças entre esses modelos Então vai ser um vídeo muito maneiro que a gente vai ver as diferenças entre esses modelos Então vocês já sabem né galera, pra dar aquela moral, cola o dedo no like, se inscreve no canal E compartilha o vídeo com os amigos, beleza? Então vamos começar, esses aqui são dois modelos fabricados pela Mattel Aí você fala, pô Guilherme, eles são idênticos Não galera, eles não são idênticos e foram fabricados em países diferentes Perceba o seguinte, se você olhar bem aqui o olho desse Relâmpago McQueen Ele não está igual a esse Relâmpago McQueen aqui Tá vendo a diferença galera? O sorriso é igual, a frente é igual, mas o olho está diferente Tirando isso, a parte de cima está igual A lateral está igual, a lateral está igual, a roda está igual Concordam comigo? A parte de trás também está igual E o outro lado também está igual Agora vamos dar uma olhada aqui no fundo do carro, na parte de baixo do carro Eles tem uma diferença de que? De cor Você vê que até o desenho, o formato também do fundo está igual Mas as cores são diferentes E o detalhe está aqui galera, ó Produzido pela Mattel e feito na China Esse aqui já foi produzido pela Mattel Mas foi produzido na Tailândia Então tá aí galera, essa é a diferença desses dois modelos Os dois foram produzidos pela Mattel Mas foram feitos em países, em fábricas diferentes Antigamente a Mattel produzia na China Esses modelos de carrinho aqui da Icast E agora ela passou a produzir na Tailândia E teve essas alterações Então agora você pode colocar aqui nos comentários Qual miniatura você acha mais maneira Quando ela era produzida na China Ou agora que ela é produzida na Tailândia Beleza, agora eu vou partir aqui para dois modelos Também da Icast de Relâmpago McQueen Do filme Carros 1 E aí você vai falar Pô Guilherme, você acabou de explicar Esses dois modelos são iguais aos dois modelos anteriores Os dois foram feitos pela Mattel E um foi feito na China e um na Tailândia Ah, peguei vocês Realmente, um desses modelos aqui foi feito pela Mattel E foi feito na Tailândia Já o outro modelo foi feito na China Mas não é da Mattel É uma miniatura que eu comprei na AliExpress E eu não sei dizer qual o nome do fabricante Mas não é Mattel Então ó, a frente é igual Realmente, a diferença dos olhos é muito igual A outra que a gente viu da Mattel Que não é feita na China ou na Tailândia É a mesma coisa Tem esse pretinho aqui em volta do olho A gente vê que tem diferença do olho Esse aqui tem até um pouquinho também de diferença Na tonalidade do desenho aqui da Rush Cheese A lateral É igual Mas a roda Vejam que é diferente Galera A roda e o pneu são diferentes O pneu aqui desse de baixo É mais maneiro Do que esse aqui de cima Vê que eles são diferentes O de cima é mais estranho O Lightyear também é um pouquinho diferente O formato do pneu é diferente E a parte de trás É igual Tirando a tonalidade um pouquinho da cor E o outro lado A mesma coisa O que muda é o pneu Então Tá aí a diferença Entre essas duas miniaturas Uma Feita pela Mattel Original E uma feita Na China Não sei dizer o fabricante Mas que foi comprado no site da AliExpress Beleza Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Uma miniatura Que essa aqui Dá pra ver que ele é bem diferente das outras Também Por causa da pintura do McQueen É um McQueen De Radiant Springs Mas olha só Essa miniatura aqui Também tem um tamanho Um pouquinho menor Que as outras Todas aquelas miniaturas ali Tem a escala 1x55 Essa aqui eu diria Que é uma escala Um pouquinho menor Talvez 1x50 Não sei Porque na embalagem Não diz qual é A escala dessa miniatura Mas essa miniatura aqui É de uma marca Também muito maneira E ela é muito bem feita Muito bonita É da Takara Tommy Olha só Que miniatura também Bonita Bem feita Olha a rodinha dela Como é bonita Olha aqui a frente O olho que parece Meio que tá hipnotizado Assim né É mais fria Assim o olho Mas olha só O sorriso Como é bem feito Os detalhes da miniatura São muito bem feitas Muito bonita também Essa coleção Eu tinha muita vontade De fazer a coleção Da Takara Tommy Também Mas ainda não comecei Eu só tenho Essa miniatura Da Takara Tommy Se a gente ver aqui embaixo Tomica Que é a dona da Takara Tommy Que é a marca E o legal Da Takara Tommy É que ela diz Qual o nome do personagem Um pouco de Muitas pessoas Têm dificuldades Faz a coleção Por exemplo Do filme Carros São muitos carros Muitos nomes A gente não consegue gravar todos E muitas vezes As pessoas não lembram Qual o nome do personagem Eu guardo Todas as embalagens A parte de trás Eu recorto Com a foto E o nome do personagem E no futuro Eu saber O nome daquele personagem E esse aqui Os carros da Atômica Diz Lightning McQueen Diz o nome do personagem Isso eu acho Muito maneiro E essa miniatura Também foi feita Na China Gosto bastante Muito bonita Agora eu vou mostrar Para vocês Duas miniaturas De plástico Olha só Duas miniaturas De plástico Uma É bem simples Mas você vê Que ela é bem feita Apesar de ser simples Você vê que o desenho Aqui do Rustiz O adesivo Está bem feito Está bem colado O 95 também O high aqui do lado Também está bem colado A roda Não é nada demais É de plástico Mas você vê aqui Que ela é bem feita É uma miniatura Muito bonitinha É de plástico Aqui atrás Não tem nenhum adesivo É de plástico Mas ela é bem feita Ela foi feita Para ser barata E é uma miniatura Feita pela Mattel Então é uma miniatura Feita pela Mattel É uma miniatura Muito antiga Essa miniatura Não foi a primeira Miniatura que eu comprei Mas foi uma miniatura Que eu achei Em uma loja E deve ter mais de 10 anos Essa miniatura Ou seja O que eu quero dizer com isso Ela é da Mattel Ela é de plástico Mas não é essa linha Basic Que vocês tem comprado Essa linha básica Que vocês tem comprado No Brasil Ela é diferente Mas ela é bem bonitinha E é da Mattel Essa daqui É uma miniatura Bem De todas Que eu tenho aqui É a mais caidinha Eu até fiz um unboxing Mostrando para vocês Agora há pouco tempo As miniaturas Umas miniaturas Que eu comprei Da China Essas que vendem Loja de R$1,99 Vende em feira E essa é a miniatura Que veio do Relâmpago McQueen Olha só a diferença De uma miniatura Feita na China Mas sem capricho Galera O adesivo Primeiro que parece Não ser uma miniatura Original Eu tenho que falar Assim aqui no Youtube Ela é colada Sem capricho Ela é colada Ela vem com os dizeres Diferentes Realmente Do que aparece No filme Olha como cola Torto aqui Tudo torto E é uma miniatura Bem caída Agora é uma miniatura Muito barata Uma miniatura Que custou 1 euro Ou seja Por volta de 6 reais Mas ela é bem fraquinha Apesar dela ter Um diferencial Das outras Que é ser de Fricção Mas galera Essa miniatura Aqui É uma miniatura No Brasil É como se fossem Aquelas miniaturas Que vendem no camelô Tá bom Agora Muitas pessoas Compram Por vários motivos Ou porque É muito barata Ou porque vai dar Para uma criança Muito pequena Que acaba destruindo Os carrinhos Ou seja Não importa o preço Ela fica feliz Porque é uma Queen E um mês depois A miniatura Tá toda destruída Não importa se fosse essa Ou se fosse uma mais cara Ou porque não encontra Miniaturas Do filme Carros Mas Eu queria mostrar Para vocês A diferença Entre duas miniaturas Uma Da marca Mattel Barata E uma Chinesa Barata O que encontra Com facilidade Aí no Brasil Nos camelôs Em lojas de 1,99 E agora Eu vou mostrar Para vocês Uma miniatura Do McQueen Que muitas pessoas Podem achar Que não é Uma miniatura Original Da Mattel Inclusive Eu fiz Uma pesquisa No meu canal Coloquei algumas fotos De algumas miniaturas E a pessoa Marcar Qual Ela achava Que não era Da Mattel E muitas pessoas Marcaram Que essa miniatura Aqui Não era Da Mattel Mas essa miniatura Sim galera É uma miniatura Original Da Mattel Por que que acontece A Mattel Nós colecionamos Gostamos de colecionar A miniatura Na escala 1x55 E de ferro Nas miniaturas Da Icast Essa miniatura Aqui Ela tem a escala 1x55 E é de plástico E são as miniaturas Que vem Nos sets Que a gente compra Do filme Carros Da Mattel Então por exemplo O set De Radiator Springs Ou qualquer set Sempre né Sempre eu não vou dizer Mas 99% Das vezes Vem miniatura De plástico E essa É uma das miniaturas De plástico Que vem em um set Que eu comprei Da Mattel Então eu vou comparar Ela aqui Ela é do filme Carros 1 Então eu vou pegar aqui A Mattel Do Carros 1 E comparem aqui Ó As duas são muito bonitinhas Quando a gente coloca Um do lado do outro Dá pra perceber Que uma é plástico Pelo detalhe Das pinturas Né Porque ela brilha mais Também Por causa do plástico Brilha mais Todas as duas estão brilhando Né Mas ela é uma cor Mais escura Por causa do plástico E olha só Como ela é rica Em detalhes A roda É muito parecida E ela Tenta ser igual A outra Só que Na versão plástico A versão plástico Pra quem gosta De brincar Tem uma vantagem Muito grande Que ela acaba Durando mais Ela estraga menos Porque Os de ferro Que são pintados Aquelas batidinhas Que dão Quando o carrinho Cai Quando o carrinho Bate Vai lascando Toda a pintura Depois o carro Fica todo lascado O de plástico Não Ele pode até Arranhar um pouco Mas depois Com o tempo Ele fica mais inteiro Do que o carrinho De ferro Que perde a tinta Então Essa é uma miniatura Original É uma miniatura Muito maneira E ela é da Mattel Então vou mostrar Aqui pra vocês Feita na China E da Mattel Muito maneira Essa miniatura Aqui Eu gosto bastante Também Dessas miniaturas De plástico Mas que são Muito bem feitas Da Mattel E por último Eu vou mostrar Aqui uma miniatura Também original Da Mattel Muito bem feita São miniaturas Que eu gosto Bastante Também Que são as miniaturas Color Changers Olha só Que miniatura Bonita Bem feita E muito Muito legal Quando a gente Molha ela E dependendo Da temperatura Da água Ela muda de cor No caso Dessa aqui Quando esquenta Fica Ó Tô esquentando ela Que eu não vou Molhar ela aqui Inclusive eu tenho um vídeo Mostrando ela mudando de cor Eu vou colocar aqui Pra vocês Pra quem quiser Clica aqui no card Mas eu vou Tentar transformar Ela aqui Só esquentando Ela aqui na mão Um pouquinho Pra vocês verem Ela amarela E até porque Eu gosto muito Dessa miniatura amarela Eu queria muito Ter um relâmpago Maconha assim Todo amarelo Eu acho que ele fica Muito bonito Muito bonito Olha só Olha Muito legal Ele é amarelo E como eu falei Pra vocês Uma miniatura Feita também Pela Mattel Só que ela já é feita No Vietnã As vezes eu falo assim Guilherme Você não falou que as miniaturas Da Mattel Agora estão sendo feitas Na Tailândia Sim Aí agora entra Uma observação As miniaturas antigamente Da Mattel Claro galera Dentro do meu conhecimento Quem souber de mais informação Pode colocar aqui Nos comentários Mas até onde eu sei As miniaturas da Mattel Eram feitas Na China Agora As de plástico E essas color changers Estão sendo feitas No Vietnã Tá Então as miniaturas novas Estão sendo feitas lá E tá aqui Mais uma miniatura Do relâmpago McQueen Original Feita pela Mattel Então galera Tá aí Os relâmpagos McQueen Tá aí as diferenças Se eu esqueci De alguma informação Coloquem aqui Nos comentários Beleza E galera Uma informação Que é super importante Aqui é o que eu falei Eu coleciono As miniaturas da Mattel Que é uma coleção Se eu não me engano A maior que tem no mundo Mais tipos de miniaturas Sobre Carros Mas existem Várias outras marcas E aqui o importante Não é a pessoa Ter o carrinho Mais caro Ou ter o carrinho Mais bonito O importante é a pessoa Brincar A pessoa participar Colecionar Da forma que puder Beleza Então galera Um grande abraço A todos Muito obrigado Para aqueles que me acompanham E fui Tchau 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 Tchau